Como que está o mercado imobiliário brasileiro? Vamos dar uma olhada aqui nas cidades que mais estão crescendo os preços sem parar. Também vamos dar uma olhadinha aí como que estão as vendas, os lançamentos. E é claro, o que esperar daqui para frente para o mercado imobiliário brasileiro. E logo de cara já vou começar mostrando para você aqui uma informação, porque eu vou fazer uma pergunta para você, para você contar como é que está aí, aonde você mora. Você está vendo aqui as cidades capitais em que houve maior crescimento de preço nos imóveis residenciais só nos últimos 12 meses. Vitória, Espírito Santo, Goiânia, Goiás, Curitiba, Paraná, Maceió, Alagoas e Florianópolis, Santa Catarina. Mas quando a gente pega cidades que não são capitais, tem coisa melhor ainda, acredite se quiser. Vila Velha, também no Espírito Santo. Olha o estado do Espírito Santo se destacando aí. Balneário e Camboriú, essa daqui já está na nossa listinha de valorização. Há uns 2, 3, 4 anos. É impressionante toda vez que a gente faz a lista aqui. São José dos Campos, Blumenau, Itapema. Itapema, por sinal, é uma cidade do lado de Balneário. E agora que eu mostrei tudo isso para você aqui, eu faço a pergunta. Como que está aí aonde você mora? É claro que eu vou pedir só uma coisa. Bota o nome da cidade. Dá uma olhada no preço de venda dos imóveis residenciais. Mas esses daqui são os mercados imobiliários mais caros do Brasil. Ou seja, o preço do metro quadrado mais caro do Brasil. E olha só, Balneário e Camboriú é mais caro que São Paulo, meu cara. Pois é. E Vitória, no Espírito Santo. E Itapema, que é aquela cidade que eu falei ao lado de Balneário e Camboriú, é mais caro que o Rio de Janeiro. E São Paulo e Rio de Janeiro? Inegável que esses dois mercados são os mais conhecidos, os mais tradicionais do Brasil. Mas olha essa informação que eu vou colocar para você na tela. Nos últimos 12 meses, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro tiveram um aumento de preços inferior à inflação. Então, quando você tem um aumento de preços inferior à inflação, sabe o que isso significa? Na verdade, isso significa que você teve uma queda real. A gente teve uma época de ouro, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Foi um tempinho atrás. Se você que tem um pouquinho mais de idade, vai lembrar junto comigo isso daqui. Olha só. Aqui, variação do preço dos imóveis em São Paulo capital. Olha essa época aqui. 2009, 2010, 2011. O negócio estava valorizando 25% nos últimos 12 meses. 30% nos últimos 12 meses. E foi um bom tempo assim. De repente, começou a esfriar. Começou a esfriar. Ali foi diminuindo a intensidade, mas ainda assim foi valorizando. 20% ao ano, 15% ao ano, até que nós chegamos em meados de 2015, 2016. O negócio travou geral. E aí ficou empacado por um bom tempo. Tanto é que a inflação, que é esse cinza aqui, foi bem superior por muitos anos em São Paulo. E no Rio de Janeiro? É impressionante como o Rio de Janeiro tem um gráfico muito parecido com São Paulo. Então, a gente teve aquela época dourada do Rio de Janeiro. Olha aqui. Valorização dos imóveis nos últimos 12 meses. Era 30%. Era 40%. Triscou 45% lá em 2010, 2011. Aí o ritmo foi caindo, é verdade. Pô, 25% aos últimos 12 meses, 15%. E aí, ali também, no mesmo período, 2016, 2015. Não apenas não estava mais valorizando, como teve um bom tempo aqui no Rio. Está vendo que ficou abaixo de zero? Olha aqui. Desvalorização, desvalorização, desvalorização. Uma coisa que a gente não pode deixar de lado é que os financiamentos imobiliários no Brasil são fundamentais. O brasileiro não tem dinheiro à vista para comprar. Mas não é só o brasileiro, não. O europeu não tem. O americano não tem. Comprar imóvel é muito caro, pessoal. É muito caro. São poucos os abençoados que têm dinheiro para comprar à vista. Quando a gente pega janeiro até setembro de 2022, a gente teve 136 bilhões e meio de reais em financiamentos no Brasil. Que é uma queda. Olha que interessante. Queda de quase 12% em relação ao mesmo período de 2021. E por que será que está tendo esta queda? Esse gráfico que eu vou mostrar para você é muito ilustrativo. Em laranja é a concessão em bilhões de reais de crédito a cada mês. Desde 2011 até 2022. E essa linha em cinza escuro que você está vendo é a taxa de juros. Então vamos pegar aqui, por exemplo, de 2017 até finalzinho aqui de 2021. O que aconteceu com essa linha cinza que é a taxa de juros? Caiu, 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 caiu. E olha a barrinha laranja. Foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Foi claro, a taxa de juros cai, 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 cai. As pessoas vão falar, por que eu não faço financiamento imobiliário? É tão pequenininho. É normal. Só que daí de uns tempos para cá, o que aconteceu com a taxa de juros? Começou a subir, começou a subir, começou a subir, começou a subir. E deu uma freada. Como eu sempre falo para você, quando você vai analisar o mercado imobiliário, é como se você fosse um piloto de um avião. Você está sentado lá, tem vários indicadores no seu painel, um monte de luzinha. Você não olha uma só piscando, você fala, já sei o que fazer. Você olha uma, você olha a outra. Você vê o radar, você vê aqui, bababá. Aí você toma a sua decisão. Que tipo de imóvel está sendo vendido? Porque você sabe, nós temos estilo casa verde e amarela, que é o padrão Minha Casa Minha Vida, para quem é mais antigo. E também médio e alto padrão. Quando a gente fala de casa verde e amarela, é o grosso das unidades vendidas no Brasil. Está em laranja para você. Isso daqui é muito importante você saber. E o amarelinho é o médio e alto padrão. Uma coisa que vai trazer muita luz para a gente aqui, é pegar o balanço de uma empresa focada no padrão casa verde e amarela, e uma focada em média e alta renda, para ver como foram os resultados mais atualizados delas, que foram divulgados alguns dias atrás, começando com a MRV. Aqui você vê, nos primeiros nove meses de 2022, comparado aos primeiros nove meses de 2021, ela teve uma queda na receita líquida. Resultado líquido aqui, nos nove meses iniciais de 2021, ela teve um lucro de R$338 milhões. Agora, no mesmo período em 2022, ela teve um prejuízo de R$114 milhões. E vale destacar que este balanço que você está vendo aqui é só a parte brasileira da MRV, porque ela tem também imóveis nos Estados Unidos. Como a gente está falando só de mercado imobiliário aqui no vídeo de hoje, eu destaquei só a parte das operações brasileiras, que é isso que você acabou de ver. Esse indicador que você está vendo aqui embaixo, dívida líquida EBITDA, é a capacidade de pagamento da dívida. Esse indicador 3,42, ele não é um dos melhores indicadores, porque um indicador muito bom seria 0,5, 1, 1,5, até ali 2. Ok, 3,42 não é que a empresa vai quebrar, mas significa que dá para melhorar bastante essa relação dívida líquida-resultados operacionais. Inclusive, uma coisa que assustou muito o mercado, e eu até fiz um vídeo sobre isso há algum tempo atrás, a MRV havia soltado o seu resultado prévio operacional, e ela tinha mostrado que os lançamentos de imóveis vieram em queda, e a queima de caixa da empresa tinha subido bastante, a queima de caixa foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Só que essa queima de caixa foi principalmente relacionada às operações da Résia. A Résia é a operação norte-americana. Só com os Estados Unidos eles gastaram ali 960 milhões de reais do caixa. E agora a gente vai comparar com a Ezetec, que é médio e alto padrão. Está na tela para você os nove meses iniciais de 2022 e os nove meses iniciais de 2021. Olha só, receita líquida, diferentemente da MRV, teve uma variação positiva, pequena, é verdade? E aqui nós chegamos ao lucro líquido, você veja, 357 milhões de reais em 2021, 293 milhões em 2022, uma queda de 18%. A Ezetec hoje, ela tem aqui, vem junto comigo, somando toda a dívida dela, ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Ou seja, diferentemente da MRV, que tem um caixa aqui e tem uma dívida aqui, só que, como eu falei até agora, está conseguindo gerir, ok? No caso da Ezetec, ela tem isso daqui de dívida e isso daqui de caixa. E o que esperar das construtoras daqui para frente? Olha só, o atual governo, o que está agora ainda hoje, ele já tinha ampliado em julho deste ano as condições para as contratações de financiamento imobiliário por meio do programa Casa Verde e Amarela. Então, a Caixa Econômica, ela expandiu a sua faixa de renda de programas de incentivos federais para as famílias com renda de até 8 mil reais. Eles também expandiram o prazo de financiamento imobiliário no Brasil, que antes era de 30 anos e agora passou para 35 anos. E este novo governo, que vai entrar em 2023, na época da campanha, que escreveu aquela carta Brasil para o amanhã, eles falaram nessa carta que eles devem retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Vale lembrar que lá atrás, bota bons tempos atrás aí, quando havia o programa Minha Casa Minha Vida, as famílias de mais baixa renda, elas não pagavam juros. Não é que não existia juros, é que o governo acabava subsidiando esse custo dos juros. Se isso vai de fato voltar ou não, a gente ainda não sabe. Mas é claro que essas notícias são boas para construtoras de baixa renda, como é o caso da MRV. E as construtoras de alta renda, como a Isetec? Para essas construtoras de alto padrão, o cenário, o contexto em que ela está inserido, não tem programas de governo e não tem subsídios ao financiamento. Então o maior desafio aqui é o quê? É a taxa Selic elevada, porque as pessoas precisam buscar financiamentos nos bancos, não vai ter subsídios nas taxas de juros e vai acabar pagando uma taxa de juros bem elevada. E a taxa Selic sempre caminha de acordo com a questão fiscal no Brasil. E a gente está vendo, eu já fiz vários vídeos aqui também, posso até deixar como sugestão aqui em cima também esse assunto do orçamento fiscal, o rombo fiscal para 2023, e isso interfere na taxa Selic. Em resumo aqui, quanto mais risco fiscal, maior tende a ser a taxa de juros na economia brasileira para os próximos anos. Então veja só que curioso, a MRV está num contexto hoje favorável, só que internamente ela tem esse desafio, que são as suas operações imobiliárias nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão numa fase do mercado que é muito, muito tensa. Já a Isetec, apesar de ela não estar num contexto favorável, taxa de juros elevada e tal, não tem subsídio do governo, dentro, internamente, ela está bem sólida, ela está bem preparada, tem bastante caixa, tem pouca dívida. A gestão da empresa está tomando várias decisões bem cautelosas, bem conservadoras para enfrentar qualquer tempestade que eles venham a ter. É claro que depois de trocar toda essa ideia aqui, eu vou querer saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.